Tá chovendo aí? Pois é, aqui no nosso povo tá chovendo. Começou aí o tempo fechar aí alguns pontos. Foi rodando, rodando, rodando. E a flor foi aproximando, raios caindo, né? E agora, faltando aí alguns minutos pra noite desse sabadão, chuva caindo na cidade. Começou a chover aqui na região do Infermão. A cidade que tá chovendo é muito forte. Lagoa Nova, lado da Lagoa Nova aí. A do Cláudio, eu vou aqui também, caindo as fotos de uva. Aqui não. Os lados aqui da Lagoa do Maurício, São Cacho Zende. Mas esse lado aqui, ó, de Buquira, outro lado ali de baixo, do Açã, que é a entrada da Mataúva. O tempo que escureceu aí, acredito que quase todas as regiões do Infermão do Infermão tá chovendo. Menos na região do Serrano, né? A região do Serrano aí. A pressão de chuva hoje é 35 milímetros de chuva. Hoje, com 35 milímetros de chuva, tá chovendo na sua cidade aí? Pois é, Mataúva aqui tá chovendo. Pra você que tá de fora, né? Matar um pouquinho da saudade da sua terrinha, Natal, Mataúva. E nessa tarde, tá caindo água. Estamos com José Roque Maíro Roque, lá de São Paulo, hein? Falando lá de São Paulo, escrevendo aqui, ó. Boa tarde a todos. Tem Márcia Santos também. Oi, boa noite. Já início de noite. Luzia Souza, que maravilha. Aqui na minha terra natal. Que benção de Deus. Pessoal aí, sempre interagindo junto com a gente. Na página do blog, Natal Bento, no Facebook. Também nós temos lá no Instagram, hein? Se você quiser Instagram, siga a gente lá. Tem polêmica que é acontecendo aí na região. A gente coloca no Instagram nosso. Mas é o Malheiro Roque. Estou morando em Mataúva. Opa! Janil, um abraço aí. Zé, valeu. Ah, é. Valeu, Zé. Fábio Ricardo. Glória a Deus. Aginaldo Almeida Lopes. Boa tarde aqui do povoado de Barra, hein? Érico Cardoso. Também tá chovendo, hein? Érico Cardoso aí. Tá chovendo também, hein? Tá chovendo aí? Escreve aí embaixo. Sou seu vizinho, José Roque Malheiro Roque. O Ricardo Baços. Aqui em casa, tomando um cafezinho. Vendo a chuva. Oh, que maravilha, hein? Infelizmente, o Facebook não faz conexões ao vivo com outras pessoas, né? Afinal, as pessoas poderiam também interagir colocando vídeo aí na telinha. Quem sabe futuramente o que eu posso fazer aí, né? José Roque Malheiro Roque mora aí na rua, veredinha, é? Passando aqui duas ruas, hein? Você aperta aqui também, daquele caso. Aquele lado ali, do lado da serra ali, tá fraca a chuva, né? Mas pra esse lado de cima... Olha só, pegou a escurecer, hein? E tá vindo a nebulosidade, ó. Ali, ó. De trás do clipe, tá dentro, ó. Tipo... Uma frente fria. Ela tá vindo com... Intensidade, ó. Tá vindo muito rápido. Tá pra perceber ali no lado crítico, ó. Onde é que eu tô com o dedo aí, ó. A bolidão tá vindo muito rápido, esse lado de cá. E a nebulos tá se fechando por aqui, ó. É sinal, ó. Começou a engrossar, hein? Começou a engrossar. Lado aqui é a chuva, ó. Lado do cemitério, ó. Lado de chuva grossa. Descendo uma garrafinha ali, ó. O pessoal tem que ter muito cuidado com o lixo nessa hora, hein? Não deixar lixo. Nas ruas. Porque... Acabam com o fim na boca de lobo. E a água não passa pelo esgotamento. E acabam invadindo as ruas. E aí... E não permitindo mais o acesso às pessoas que trafegam nela. Eu sou o meu com o Papá Santos. Que bom. Gratidão, meu Deus. Gilto Tomar Oliveira. Churvinha, glória. Churvinha, boa. Glória a Deus. Tem outro comentário aqui. O Fátima. Figueiredo, bom demais. Eu estava precisando. Abraço a todos. O pessoal sempre interagindo. Márcia Santos. Oi, boa noite. Oi, Márcia. Preciso de um favor seu. Rua Veredinha está tomado de mato nos terrenos sem dono. O ruim é que os proprietários dos terrenos não estão esquentando com esses terrenos, entendeu? Quem deverá notificar? A Prefeitura tem que notificar, voltar a notificar os proprietários desses terrenos. Cheio de tudo, lixo, mato, aí a gente usa aqueles pequenos animaizinhos, né? Encepe, rato, barato, enfim. Porque sabe que você limpar esses terrenos. Tem muita reclamação de terrenos, né? São posses. Ou, se não, a Prefeitura limpar eles e colocar na bíblia ativa do município, entendeu? Aí a gente consegue resolver mais, solucionar mais o problema. Estamos com Maria Francisca. Boa noite. Está escurecendo na cidade. E a chuvinha é constante. Hoje são 35 milímetros de chuva. A previsão de hoje. Amanhã tem previsão de chuva também. Estamos também com o Ricardo. Fábio Ricardo. Eita, a chuva ficou mais forte. Que coisa boa. Olha. Começou, ó. Estava aqui bem na ponta do braço do Cristo aqui. Redentou, ó. Ela deslocou mais. Está fechando, hein? Lá de cá está se fechando mais. Uma nuvem escura. É sinal de mais chuva. Chuva forte, hein? É só que eu vejo forte aí, pessoal. Para foros locais seguros para você passar. E caso estiver de motocicleta, não passe nas baixadas. Onde ocorre a grande volume de água. Espere a água baixar para depois você passar. Porque senão você será tragado para dentro dos corregos. E você poderá perder aqui a própria vida. Aqui em Macaúbas tem pontos críticos que possam acontecer isso, hein? Os celulares furtados foram encontrados no terreno. Hoje sim. No terreno onde mora. No terreno de Dadao. Mora na Praça da Matriz. José Roque Mareiro Roque. Tem esse terreno aí onde foram encontrados os celulares. E o dinheiro, né? Você tem que comprar de outra parte. Genivaldo Sizzino. Olha lá. Tomara que chove aí na Boquira também. Cachoeira de Bitiara. Bela Vista. Acredito que na Boquira deve estar chovendo, né? Boquira fica para esse lado aqui, ó. Boquira fez em todo. E isso aqui vinha uma nebulosidade aqui também, ó. E ela está começando a fechar e ir para o outro lado da serra. O outro lado da serra não fica a Lagô de Maurício. A Lagô de Maurício fica um pouco mais distante. Acho que é 35 quilômetros de lá, se não me engano. A veredinha não está. A veredinha não está. Fabiola Menezes. A veredinha não está tudo bem. Que legal, hein? Descendo uma água espumosa branca. Isso é sinal de areia no meio do caminho aí. Tem areia, hein? O sol, às vezes, deixa o material de construção na beira da calçada. E a chuva vem, a enchurrada vem e sai arrastando. Ladeira abaixo, a lata branca. É sinal de areia. Muita areia está descendo aí, ó. Sinal de areia. O sol, às pedras também, brita também em meio do caminho aí, ó. Então, tudo e qualquer material, pessoal, que for colocado aí de frente onde você está construindo, retira o mais rápido possível, coloca lá para dentro. Porque a chuva vem, quando vem a chuva, joga tudo na rua, né? Está esparramando tudo aí. Que legal, hein? Chuva aqui. Está um calor daqueles. Agora, essa noite, vai ser tranquilo para dormir um pouco. Chuva sempre bem-vindo, hein? Chuvinha boa. Sempre bem-vindo na cidade de Mataúbas, nessa tarde, sabadão. Eita! Lucilene Costa, boa noite. Boa tarde. Tempão escureceu, mais, hein? Dalva Santa aqui, em Cristais, choveu. Amém! Opa! Que bom, hein? Está precisando de chuva, porque... A maioria dos tanques aí, as barragas também começaram a voltar a secar, né? Essa seca aí tem um mês, mais de um mês que não chove. Então, essa parte da água, a gente começa a secar. E aí, meu irmão, o gado começa a sofrer com a sequerção e falta de água. Dalva Santos! Acabei de falar o comentário dela aqui. A todos, desejo aí, bom final de semana. Fique com Deus. Voltaremos em breve aí, na nossa página. Com outras informações de Mataúbas e região. A todos. Desejo por aqui. Que legal. E a chuva está ficando mais boa.